Olá pessoal, bom dia quem está em casa, bom dia quem está aqui no presencial, vamos iniciar nossa aula de hoje, a partir da página 15, a gente vai finalizar o assunto que a gente não concluiu ontem e vai realizar as atividades sobre ele. Então vamos lá, como a gente tinha visto na aula de ontem, as atividades ligadas ao setor primário, elas estão diretamente ligadas às condições climáticas que ocorrem em um determinado ambiente. Então o tipo de clima que existe em uma determinada região, ele vai influenciar como as atividades ligadas ao setor primário elas se desenvolvem, desde a questão do extrativismo, agricultura e também a pecuária. Mas não só o clima influencia no desenvolvimento dessas atividades, a gente vai ver que o relevo ele também influencia as atividades ligadas à agropecuária. Então observem aí a partir da página 16, a gente tem duas imagens, mostrando algumas atividades que são desenvolvidas de acordo com as características do relevo. Na primeira imagem da esquerda, como vocês observam aí, a gente tem o exemplo do cultivo de arroz em Bali, na Indonésia, e a forma irregular do relevo é adaptada ao cultivo. Nesse caso, utiliza-se a técnica de terraços. O que acontece? Nessa região, o relevo ele já é irregular, tá? E se desenvolve nela, mesmo assim, com a cultura de plantação de arroz. Mas como é que foi possível vencer essa condição do terreno, do relevo ele ser irregular, permitindo o desenvolvimento dessa cultura? Então, o relevo ele é trabalhado formando essa espécie de escadas, como vocês estão vendo aí na página 16. tá? Essa técnica, ela é chamada de técnica de terraciamento ou técnica de terraços. Por quê? São feitos esses níveis seguindo aí a estrutura básica do relevo, permitindo que em cada nível desse seja desenvolvida uma cultura. Observem que em cada nível o relevo ele fica totalmente plano, tá? Então é uma técnica que é adaptada para fazer essa correção dos desníveis que ocorrem no relevo, permitindo o desenvolvimento da agricultura, tá? E essa técnica aí, ela é interessante também porque ela aproveita muito a irrigação que é realizada, tá? Como vocês observam, ela parte de uma área mais alta para uma área mais baixa. Então, todo o processo de irrigação que ocorre nessa área onde ocorre esse cultivo, ela serve, então, ocorrendo a irrigação aqui nas áreas mais altas, você tem o aproveitamento nas partes mais baixas por conta do escoamento que faz a água, tá? Da parte mais alta para a parte mais baixa, tá? Outro exemplo aqui relacionado ao relevo é nessa outra imagem como vocês observam aí, tá? Prática da pecuária extensiva em terrenos irregulares. O professor Davi Amorista perguntou o que era a do pecuária. ...com essa característica. Só um momento, tá? O trabalho tem que pegar uma imagem assim, com elemento natural, por exemplo. Pode pegar uma imagem assim com elemento natural antes e depois tu pega uma imagem com ocupação humana. Isso, como eu já tinha comentado anteriormente. Quando vocês forem fazer o trabalho, vocês podem, para ter mais elementos para escrever nas respostas, vocês podem pegar as duas imagens. Porque talvez a imagem que vocês escolham, se escolher uma só, mas não é obrigado a colocar duas. Mas talvez vocês não encontrem... É como se fosse, tipo, um acúmulo conselho. Isso. Mas talvez vocês acabem não encontrando uma imagem que não é realmente o suficiente para que vocês possam dissertar muito sobre ela, tá? E aí podem utilizar duas imagens também, não tem problema não. E se for duas imagens... Oi, senhor. Oi. Essa técnica de terraços, será que demora muito para fazer, tipo, cada um desses? Não, essa técnica, ela é feita aproveitando justamente o formato do relevo, tá? Observem que, se não existissem esses terraços, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, esse relevo, ele seria uma parte mais ondulada, tá? Então, o trabalho que é feito aqui, ele é feito de forma manual. Obviamente que leva um certo tempo para fazer essas estruturas, tá? Mas não é tão longo, não. Professor? E em alguns lugares também, essa técnica, ela é utilizada, mas aí quem faz esse trabalho, ele é feito através de máquinas, tá? Então, aí torna essa técnica muito mais rápida de ser feita. Já que esses terraços, eles... Professor? ...por máquinas. Oi. Davi Amorim perguntou o que é agropecuária. Vamos lá. Ô, tio, que trabalho é esse? Faz mais de 15 minutos que eu tô tentando entrar, eu não consegui, não. O trabalho que o senhor falou, não... Não entendi, não, porque faz muito tempo que eu tô tentando entrar e não consegui. Nem eu, nem Davi. Ó, entrou mais alguém agora. Pronto, quando for perto do final da aula, eu explico mais uma vez o trabalho, pode ser? Ok. Vamos lá. E aí, haviam perguntado aqui o que é agropecuária, não é isso? De modo geral, a gente pode definir agropecuária como todas as atividades ligadas ao setor primário, tá? Então, agro ligadas aos cultivos, em geral, à atividade agrícola, tá? Plantações, em geral. E pecuária, a gente faz sobre a criação de gado, criação de animais, tá? Então, por isso que a gente chama de agropecuária. E aí, uma outra palavra que apareceu aí, no livro de vocês, foi justamente falando sobre o agronegócio. Quando a gente pensa no agronegócio, a gente tá falando dessas duas atividades, de agricultura e pecuária, mas só que a gente tá falando de uma estrutura muito maior. Por quê? Além dessas atividades ligadas à terra e à criação de animais, o agronegócio, ele tem grandes investimentos ligados ao setor de tecnologia. Ou seja, existem outros setores por trás que mantêm o agronegócio funcionando. A gente tem as atividades ligadas, realizadas no campo, à agricultura e à pecuária, mas a gente tem também investimentos na saúde dos animais, investimento em técnicas de plantio, em técnicas de criação diferenciadas, o trabalho feito com a alimentação dos animais. A gente tem o papel dos bancos nas cidades, que financiam as atividades no campo, fornecendo dinheiro e outros serviços. tem toda uma estrutura de outros serviços por trás, que dentro de uma estrutura maior a gente chama de agronegócio, e não só as atividades ligadas ao campo, tá? Ó pessoal, quando vocês mandam mensagem pra mim no chat, não é que eu esqueça de ver vocês não, tá? É porque nem sempre eu tô olhando a tela que tá o chat. Então, não se preocupem, se vocês colocarem uma pergunta lá, eu vou, uma hora eu vou olhar, tá? Podem ficar tranquilos. Vamos lá, respondendo então aí a questão, qualquer dúvida ainda sobre ela, coloquem aqui no chat que eu tô observando ele agora, tá? Vamos lá, seguindo. Observem aí, tá? Ô professor, essa técnica de terraços, pode ser utilizada em qualquer tipo de relevo, é? Depende, a estrutura do relevo, ela precisa ser possível de realizar essa técnica. Por exemplo, se a gente tá falando de uma área que tem um relevo muito irregular, mas é composto mais por rochas, ficaria impossível realizar esse trabalho, né? Então, a gente tá falando aqui de uma área de relevo irregular, mas porém, a composição aqui é de origem sedimentar e não por rochas cristalinas, tá? Então, não é em qualquer área de relevo que consegue realizar essa técnica, tá? Vamos lá. Então, em áreas de relevo acidentado, como a planaltos, montanhas, por exemplo, práticas da agricultura, tornam-se mais difícil, obviamente, por conta da estrutura do relevo, tá? Porque nesses lugares, então, o processo erosivo, ele é maior. Além disso, o manejo de máquinas torna-se um desafio em áreas íngremes, ou seja, em áreas onde o relevo, ele possui irregularidades, ele não é um relevo plano, a gente vai ter dificuldade no trabalho realizado por máquinas. Então, o trabalho nessas áreas, ele é feito, sobretudo, de forma manual, porque seria inviável a utilização de máquina nesses espaços. Qual a nossa pecuária é pior? 8. 8,50, acho. Então, já em relação à pecuária, como, por exemplo, a criação de gado de corte, não é recomendada em regiões com relevo acidentado, pois a carne do animal se torna-se musculosa e pouco atraente para a produção de carne. Por isso, de acordo com as características desse relevo, opta-se pela criação do gado leiteiro. Em outras palavras, vocês conseguiram entender isso? Por que a carne do animal, do gado... Por exemplo, imagine uma criação de gado para consumo, gado de corte, ou seja, que ele vai ser consumido, a carne do animal, em uma área onde o relevo é acidentado. Por que a carne do animal, ela fica mais musculosa? E justamente por que nessas áreas, o relevo é... Rapidinho, rapidinho. Onde nessas áreas onde o relevo é mais acidentado, ou ele é um relevo irregular, o gado que é criado lá, ele não é um gado de corte, ele é um gado voltado para a produção de leite. Quem sabe pode me explicar aí. É porque eles têm que comer, se alimentar. Aí, como o relevo é irregular, ele tem que meio que se esforçar para poder subir e descer. Pronto, perfeita a resposta. É exatamente isso. Então, justamente como o colega de vocês falou, pessoal, pelo fato do relevo, uma área do relevo ser irregular, não é o ideal criar gado de corte nessa região. Justamente porque o gado, ele precisa se movimentar dentro do pasto e isso, se o relevo for irregular, vai fazer com que ele trabalhe muito mais a sua musculatura, fazendo com que o seu músculo fique muito mais rígido. E aí, por esse motivo, a carne desse gado, ela não vai ser tão atraente para o consumo, porque vai ser uma carne um pouco mais dura. Então, pensando justamente nessa situação, nessas áreas onde há o relevo irregular, o gado que é produzido é justamente o chamado gado leiteiro, ou seja, é apenas para o fornecimento de leite. Já em áreas planas, onde o gado não precisa se esforçar em áreas de pastagem, porque o relevo é totalmente plano, é nessas áreas que se dão preferência para a criação de gado de corte, tá? Aquilo que vai ser consumida, onde a carne vai ser consumida por nós. Então, em resumo, perceberam, então, como o relevo também influencia nas atividades ligadas à agropecuária, tanto para a produção agrícola, quanto para a pecuária, criação de animais. Vamos lá. E no capítulo anterior, seguindo aí para a gente finalizar a página 16, deixa eu ver, isso mesmo. No subcapítulo anterior, você pode ver que a disponibilidade de água é importante para a produção no setor primário e acrescenta-se também a ela a qualidade do solo e quanto mais fértil, melhor para a agricultura, tá? E a gente viu a importância daquela técnica que é utilizada na agricultura, chamada de técnica de... Terraços. Não. Essa técnica de terraços é para adaptar o relevo à produção. Mas aquela outra técnica ligada aos nutrientes do solo, para a gente não esgotar o solo dos seus nutrientes. Rotação de culturas. Rotação de culturas. Rotação de culturas, exatamente. Rotação de culturas. É uma técnica utilizada. Mas o antigo vai rolar na ponta do solo, eu esqueci o nome. E regiões abundantes em água com vegetação nativa e em torno são fundamentais para a qualidade da terra a ser cultivada, porque vai servir para a reposição de nutrientes no solo, tá? Então, além dos recursos naturais, temos hoje o auxílio de novas tecnologias, algumas formas apresentadas nesse capítulo, né? Elas foram capazes de trazer transformações significativas para o meio rural. Esse... 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 Isso. E, então, vamos lá. Ó, quem tá em casa, faltou responder qual questão de ontem? Eu praticamente a tua dia inteira. Me digam aí, quem tá em casa? Vamos fazer agora. Mas aí, na página do assunto... Qual foi a pergunta? É... Da aula de ontem, a gente faltou responder qual questão? A partir da página 15, foi isso? Não. Foi da 16. A da página 15 a gente já fez tudo? Sim. Já. Então, ótimo. Vamos para a página 16, então. E eles vão... Ó, são duas perguntas na página 16. Ela diz o seguinte, a primeira. Considerando as imagens, quais adaptações foram necessárias para a produção agrícola nas áreas de relevo acidentado? Então, a primeira técnica, a primeira ação, adaptação que foi necessária foi a utilização da técnica de terraços, tá? Ô, professor. Isso. Oi. Gustavo perguntou o que é rotação de cultura. Vamos lá. Vou voltar aqui à página para explicar novamente o que são a rotação de cultura. Gustavo. Gustavo, eu não estava na aula de ontem, não, foi? Vou voltar. Ó, Gustavo, apareceu aí na tela uma imagem do seu livro, da página... Eu não tinha na aula não, porque eu tive médico, eu tive que sair cedo. Teve o que, Gustavo? Ele teve médico, aí saiu cedo. Ah, tá certo. Então, vamos lá. Vocês estão confundindo em todo mundo. Eu vou explicar para vocês o que são as rotações de culturas. Enfim, ele estando ou não na aula, pessoal, como ele perguntou, vou explicar novamente, tá? Vamos lá. Observe, então, aí, Gustavo. Essa imagem abaixo, ela explica o que a gente chama de rotação de culturas, tá? Em uma determinada área de terra, a gente pode ter diferentes plantações. Num período, a gente planta milho, no outro período, a gente planta soja, no outro período, a gente planta aveia, no outro período, a gente planta feijão. Por que que isso acontece? A chamada rotação de culturas nada mais é do que a mudança nas culturas, nos produtos agrícolas que a gente vai estar produzindo, plantando, numa determinada área, em diferentes períodos de tempo. E por que que isso é utilizado? A gente sabe que diversas culturas, elas utilizam os nutrientes que estão presentes no solo, tá? Água e outros minerais. Só que, alguns tipos de cultivos, eles necessitam mais de nutrientes do solo do que outros. E o que que acontece? Supondo que dessas quatro culturas aqui diferentes, milho, soja, aveia e feijão, a que mais necessita de nutrientes do solo é justamente o milho. E imagina que, ao longo do ano inteiro, numa determinada área, eu só produza milho. E o milho é uma cultura que retira muitos nutrientes do solo. A longo prazo, o que é que vai acontecer? Os nutrientes que vão existir nesse solo, eles vão se esgotar. E aí vai tornar esse solo improdutivo para a produção de milho. A cultura de milho, ela não vai mais se desenvolver, porque o solo já não tem mais nutrientes necessários. E mesmo que eu tente mudar o tipo de cultivo, de certa forma, já vai ser um pouco tarde. Por quê? O solo, ele já vai estar pobre de nutrientes, não sendo possível realizar mais nenhum tipo de cultivo. Então, essa técnica, ela é utilizada justamente por isso. Para que não se esgotem os nutrientes presentes no solo. Oi. Por exemplo, o solo do solo, como tem muita produção de milho, que é um dos principais alimentos da festival, esse solo fica mais improdutivo, mais rápido ou o galo vai ver como é o tipo do dinheiro normais? Ó, Calil perguntou aqui, ele fez uma pergunta, tá? Aqui dentro do nosso estado, é muito comum durante o período de São João, né? Ali nos meses de junho, o consumo de milho, né? A gente vê milho em todo canto e consome tudo de milho. Aí ele perguntou se o solo, ele vai ficar infértil ou vai perder nutrientes por esse motivo. Na verdade, não. O que que acontece? Os produtores de milho, eles também adotam esse sistema de votação de culturas. A colheita do milho, ela é feita em um determinado período ali no mês de junho. Só que a plantação, ela ocorreu já alguns meses antes. E depois que passa esse período da produção de milho, é feito outros tipos de cultivo nesse mesmo solo. E antes de fazer a produção de milho, já estava ali ocorrendo a produção de outras culturas. Então, não corre esse risco do solo ele ficar infértil e perder os nutrientes, tá? Então, vamos lá. Só pra gente fechar essa questão, tá? Então, observem aí nesse texto que está aparecendo na tela pra vocês, tá? Tanto a rotação de culturas quanto o plantio direto são técnicas que favorecem a qualidade do solo, tá? Evitando o seu encobrecimento. No primeiro caso, a alternância de gêneros agrícolas diferentes... Olha o professor, que página é essa? Essa é a página 12. Observem aí, tá? Então, o solo ele recupera os danos relacionados ao cultivo de plantas que exigem muitos nutrientes, tá? Então, supondo que a gente fez uma cultura em uma determinada área, só que ela utiliza muitos nutrientes do solo. Depois que passar a fase de colheita, a gente faz uma plantação de um outro produto, de um outro cultivo, para que o solo ele possa recuperar um pouco dos nutrientes que foram perdidos, tá? Então, essa é a técnica conhecida como rotação de culturas. Voltando então para a página 16, para a gente seguir e responder. Vamos lá. A primeira pergunta está querendo saber quais foram as adaptações que foram necessárias, por conta das irregularidades no relevo, para o desenvolvimento de alguma atividade agrícola e da pecuária. Na primeira imagem, a gente sabe que foi o uso da técnica de terraciamento, coloquem aí, tá? No terceiro da página 16. Terceiro da página 16, quem está em casa já está observando aí a resposta, tá? Qual é a resposta? Técnica de terraços utilizados na agricultura. Tem mais. Técnica de terraços utilizados na agricultura. E no caso do relevo, ao invés do gado de corte, a gente faz a criação do gado de... No caso do gado... No caso do quesito, eu coloquei assim, a disponibilidade de água e a qualidade do solo. Pronto, perfeito, tá ótimo. Luísa, é isso que tem aí. Vamos lá, fez recalhou. Colocou aí pecuária. Se cria o gado leiteiro, tá? E aí, já para a produção... Só uma dúvida. Para a produção do gado de corte, é melhor o relevo plano ou... Plano. Perfeito. Plano. Vamos lá, a quarta questão. Luísa já adiantou aí que ela tinha feito, né? Então, vamos lá. Além do clima e do relevo, que outros recursos naturais são importantes para atividades do setor primário? Tá, Luísa? Tio, volta aí, por favor. Vou voltar. Além do clima, que precisa ter condições favoráveis, tá? Para o desenvolvimento de atividades e do relevo também, como a gente viu. Quais outros elementos naturais precisam? São importantes para o desenvolvimento das atividades primárias? O que é que as plantas precisam? O que é que todo ser vivo precisa? Água. Água. Solopértil. E qual outro? Água. Água e sol? Água. Então, coloquem aí. Além do clima e do relevo, a disponibilidade de água e, como o Tales falou, o solo fértil. A qualidade do solo. Ó, a gente vai para essa rede... A gente vai para essa rede de palavras, tá? Oi? Além do clima e do quarto. Disponibilidade de água e qualidade do solo. Vamos lá fazer essa rede de palavras aí, que está na página 17. Só um minuto. Tudo bem. Ó, eu vou responder uma pergunta que fizeram aqui no chat, tá? 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 Pode prosseguir. Só um momento. Estou escrevendo uma resposta aqui, tá? Tá? Pronto, tá aí quem falou sobre a questão do movimento do vento, tá? Pra atualizar aí no livro e retirar essa informação. Porque, por mais que o vento, ele tenha algum tipo de interferência em algumas culturas que são mais onde a estrutura da planta, ela seja mais sensível, não é um fator condicionante aí nesse momento, tá? Vamos lá. Tem essa rede de palavras aí pra gente fazer. Aí ele mostra aí o seguinte, ó. Acompanha aí pelo livro, tá? Quem tá em casa, acompanha pelo livro, é melhor do que pela tela. Porque a tela tá mostrando aí numa... Pô, tio, tá com muito zoom. O senhor pode tirar um pouco. Oi? A posição tá invertida, mas é melhor só acompanhar pelo livro. Exato. Como a gente tá vendo, vocês estão vendo na vertical, é melhor vocês acompanharem pelo livro, porque aí vocês já vão atualizando também, tá? Eu também tô acompanhando pelo livro. Aí nessa hora eu vou deixar o chat aqui, tá? O chat tá aberto, se vocês falarem alguma coisa eu consigo ver agora. Vamos lá. E aí, atividades ligadas à terra são elas. Quais são as três, pessoal? Atividades ligadas à terra. Agricultura, pecuária e... Extrativismo. Extrativismo. Isso, perfeito. Ó, no quadro do meio, no quadro do meio, vocês colocam pecuária. Aqui, ó. Eu ia falar. Eu ia falar, hein, tá? Mas eu entendi. Vamos lá, tá? A lista já coloca aí, tá? No meio, coloca pecuária. Agricultura já tem. Agricultura já tem. E no último quadro, coloca extrativismo. O extrativismo pode ser dividido em quais atividades? Animal, vegetal e mineral. Todo mundo concorda? Animal, vegetal e mineral. Sim. Um exemplo de extrativismo animal. Carne, caça. Ah, tá. Saiu um exemplo. Outro. Pesca. Pesca. Perfeito. Um exemplo de extrativismo vegetal. Oi? Coleta. Coleta. Colheita. Plantio. Oi? Colheita e plantio. Colheita e plantio. Colheita e plantio. Colheita e plantio. Colheita também, né? Colheita e verduras. Não, aí ele tá produzindo, tá? Um exemplo de extrativismo mineral, que a gente viu ontem. Produção do sal. Perfeito. Vamos lá. Aqui, ó, na coluna do meio, que tá aparecendo aí na tela pra vocês. A gente tem práticas. As práticas da pecuária, elas podem ser intensiva e... Extensiva. Extensiva, exatamente. Coloquem aí. Coloquem aí. Mineral, vegetal. E mineral. Mineral. Depois, embaixo de intensiva, a intensiva é caracterizada pelo uso de técnicas manuais ou de máquinas? Manuais. Máquinas. Perfeito. E com relação à agricultura, a gente tem o plantio e a rotação de culturas e o plantio de... Professor, que susto. Dinérico. Dinérico, não é isso? Pessoal, ó, atividade... Plantio direto. O último é plantio direto, tá? Aparecendo aí na tela, tá? Ó, lembrando que atividade de caso, eu vou deixar pra vocês, páginas 18 e página 19, tá? Pra explicar o trabalho. Na próxima aula, eu faço a correção, tá certo? Então, tchau pra vocês, pessoal. E até a próxima. Sim, o trabalho. Ó, rapidinho. Presta atenção. Deixa eu só finalizar aqui a gravação, tá?